Bom, hein? Esse aqui não tá tão bom, não. Gostei, não. Fala, galera do Cultura da Ação, beleza? Você gosta de filme sobre culinária? E o cinema nacional, você curte? Vou falar pra vocês hoje de Gosto Se Discute, filme de André Pellens. Temos no elenco a Kéfera e o Cássio Gabos Mendes. Na história temos o Cássio Gabos Mendes, que já foi dono de um restaurante que já foi muito badalado. Mas hoje em dia nem tanto. Daí abre um food truck do lado do restaurante dele. E o banco, que também é sócio, manda o personagem da Kéfera pra readministrar esse negócio. E no meio dessa tensão toda ele sofre uma síndrome de perda de paladar. Como é que um cozinheiro perde o paladar? Uma inspiração no roteiro, ou Dirigindo no Escuro, de Woody Allen. Ele faz um diretor de cinema que fica cego e tem que continuar fazendo seus filmes. E temos vários outros filmes de cozinha também, tipo Pegando Fogo, Ratatouille. A direção e o roteiro é do André Pellens. O roteiro ficou um tanto quanto confuso, assim. Eu acho que ele se perde um pouco no timing de comédia. O André Pellens já tinha dirigido Minha Mãe é uma Peça e Detetives do Prédio Azul. Em Uma Mãe é uma Peça, eu acho que ele fez um trabalho bem melhor. O timing de comédia ficou um tanto quanto estranho. Você não consegue rir muito bem das piadas. E a montagem também não ficou muito boa. A transição da comédia pro drama não ficou um tanto quanto estranha nesse filme. A construção da arte culinária era até interessante, mas poderia ser bem melhor constituída. As cenas na cozinha, elas te dão até um certo gosto pelo que você tá vendo. Gera até uma certa fome. Mas poderia ter sido feito bem melhor. Falta uma coesão nesse roteiro. Acaba no final sendo muito raso e com muitos clichês. E toda essa questão da perda do paladar dele não faz um conflito muito interessante. Você acaba tendo uma solução meio jogada pra história. Mas algumas coisas são interessantes até no filme. Por exemplo, na cozinha você tem um baiano e um gaúcho. E quem conhece mais de comida baiana é o gaúcho. Em vez do baiano. A gente teve uma escolha de cast um tanto quanto não muito boa nesse filme. Por exemplo, eu acho que o Cássio Gábios Mendes e a Kéfera, eles não tem uma química assim. Na verdade rola um romance e esse romance não gera muita química entre eles. No elenco eles tem o Gabriel Godoy, que faz um pseudo vilão da história. Mas eu não achei muito boa a atuação dele. Tem umas participaçõezinhas rápidas de Paulo Miklos na história. Cara, eu sempre gosto do Paulo Miklos. Eu sempre acho ele bem engraçado, bem interessante. Todos os papéis que ele faz. O Cássio Gábios Mendes, ele até que entrega uma boa atuação. Mas eu acho que o papel acabou deixando ele um pouco estereotipado. E falando de estereotipado, a Kéfera... Bom, esse filme ele é melhor do que é fada. Mas eu acho que ela ainda não entregou uma boa atuação. A gente tem toda a questão, né, que ela é youtuber. Esse é basicamente o segundo papel que ela faz. Ela ainda tá tentando se encontrar com uma atriz. Bom, mas se for assim, youtuber, pode virar ator? Pô, me chama. Próximo filme aí, cara, youtuber, pode virar ator. Já fiz peça de teatro, me chama aí, próximo filme. Uma outra coisa que eu achei interessante no filme é o tipo nacionalismo. Você valorizar a culinária nacional. Bom, galera, basicamente, gosto se discute. É uma comédia com timing cômico não muito bom. Atuações o tanto quanto estereotipadas. Mas se você não pensar em nada disso, até que você se diverte e acha interessante. A coisa da cozinha, a culinária. Sai até com uma fominha do filme. É isso aí, galera. Mais um filme pra vocês. Se inscreve no canal. Conversa comigo. Os contatos estão aqui embaixo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.